Agora, nós, amigos esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 14ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos no meio de semana pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A 14ª rodada começou no último sábado em Osasco, no prefeito José Liberati, o Grêmio Osasco e o Esporte Clube São Bernardo protagonizaram o único 0x0 da rodada. Em Indaiatuba, no estádio Italo Mário Limongi, o líder Atibai atropelou por 3x0 o Mantiqueira. Os gols do Falcão foram marcados por Tavares aos 24 minutos do primeiro tempo, William aos 39 e Jackson aos 46 minutos da etapa final. E em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto tomou a virada por 2x1 diante do Capivariano. Os gols aconteceram no primeiro tempo, o Rio Preto saiu na frente com Édipo aos 35 minutos, o Capivariano empatou aos 39 com Matheus e depois virou aos 41 minutos com Prachedes. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos também tomou a virada por 3x2 diante do Desportivo Brasil. Os gols do São Carlos foram marcados por Marcelinho aos 7 e Giovanni aos 24 minutos do segundo tempo. Os gols do Desportivo Brasil foram marcados por Douglas Santos com menos de um minuto, Diego Landes aos 35 e Renato aos 40 minutos da etapa final. Na estância turística de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, Olímpia e Mojimirim empataram com um gol para cada lado. O sapão da Mogiana saiu na frente aos 7 minutos de partida com Rafinha e o Olímpia empatou aos 31 minutos também da primeira etapa com Max Pardalzinho. Em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, no duelo regional da rodada, Velo Clube Rio Clarense e União Agrícola Barbarense também empataram com um gol para cada lado. Os gols saíram na primeira etapa. O União Agrícola Barbarense saiu na frente aos 36 minutos com um gol contra de Lucas Oliveira. E o Velo Clube Rio Clarense empatou aos 39 minutos com Igor Meritão. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília atropelou por 3 a 0 o Rio Branco de Americana. Os gols do Maki foram marcados por Dugai aos 30, Thiago Santos aos 31 minutos da primeira etapa e, de novo, Thiago Santos aos 8 minutos da etapa final. E em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos atropelou por 4 a 1 o tabuão da Serra. Os gols do Barretos foram marcados por Barcos aos 19, aos 31 minutos da primeira etapa, aos 30 e aos 44 minutos da etapa final. O gol de honra do tabuão da Serra foi de Douglas aos 12 minutos do primeiro tempo. Resultados E a décima quarta rodada terminou no último domingo com duas partidas. Em Bauru, no estádio Doutor Alfredo de Castilho, o Noroeste goleou por 8 a 1. Isso mesmo, 8 a 1 a Matonense. Os gols do Noroeste foram marcados por Jorge Mauá aos 7, Igor Pimenta aos 17, Gindre aos 31, Jean-Pierre aos 35, Leandro Oliveira aos 41 minutos, de novo Jorge Mauá aos 47 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, Jorge Mauá aos 2, Leandro Oliveira aos 21 minutos. O gol de honra da Matonense foi de Rafael aos 12 minutos da segunda etapa. E em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul venceu por 1 a 0 a líder portuguesa Santista com o gol de Lucas Cezanne aos 8 minutos de partida. Classificação A classificação geral da série A3, o líder agora é o Atibaia, 30 pontos, segunda portuguesa Santista com 29, terceira é o Capivariano com 28, quarto é o Desportivo Brasil com 26, quinto Noroeste com 25, sexto Barretos 24, sétimo é o Velo Clube Rio Clarence com 22, em oitavo lugar estão empatados Taboão da Serra e Monte Azul com 21 pontos, décimo é o Esporte Clube São Bernardo com 20, décimo primeiro São Carlos com 19, décimo segundo é o Rio Preto com 18, décimo terceiro lugar estão empatados Olímpia e Grêmio Osasco com 17 pontos, na zona de rebaixamento décimo quinto é a União Agrícola Barbarense com 16, décimo sexto é o Barilha com 14, décimo sétimo estão empatados Rio Branco de Americana e Matonense com 11 pontos, décimo nono é o Mantiqueira com 8, vigésimo já rebaixado o Mojimirim com 4 pontos. Próximos jogos A décima quinta rodada começa hoje, terça-feira, 6 de março, às 8 horas da noite em São Bernardo do Campo, no estádio Umbau do Lago, no Baetão, em duelo de interesses opostos, o décimo colocado, o Esporte Clube São Bernardo, encara o Marília, o décimo sexto colocado. Próximos jogos A décima quinta rodada terminará amanhã, quarta-feira, 7 de março, às 3 horas da tarde terá duas partidas, em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, em duelo interessante do G8, o quarto colocado, o Desportivo Brasil enfrentará o líder Atibaia. E em Bebedouro, no estádio Sócrates Estamato, só a vitória interessa a décima oitava colocada a Matonense, que receberá o São Carlos, o décimo primeiro colocado. Já às 4 horas da tarde, em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, em duelo regional pela sobrevivência na A3, o Lanterna Mojimirim enfrentará a União Agrícola Barbarense, o décimo quinto colocado. Já às 7 horas da noite, mais três partidas, em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, em duelo de interesses opostos, o décimo quarto colocado, o Grêmio Osasco receberá o Taboão da Serra, o oitavo colocado. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, em duelo regional direto pelo G8, o décimo segundo colocado, o Rio Preto enfrentará o Monte Azul, o nono colocado. Em Americana, no estádio Décio Vita, em duelo de interesses opostos, só a vitória interessa para fugir do rebaixamento ao Rio Branco de Americana, o décimo sétimo colocado, que receberá o Barretos, o sexto colocado. E às 8 horas da noite, as últimas três partidas, em Capivari, na Arena Capivari, em duelo de interesses opostos, o terceiro colocado, o capivariano enfrentará o Olímpia, o décimo terceiro colocado. Em Santos, no estádio Oricomursa, em duelo interessante do G8, a vice-líder portuguesa Santista receberá o Velo Clube Rio Clarense, o sétimo colocado. E em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, em duelo de interesses opostos, o vice-lanterna Mantiqueira, que só interessa a vitória, enfrentará o Noroeste, o quinto colocado. Você confere os resultados pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, na quinta-feira, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Aplausos Aplausos Aplausos